A gente vai ver como é que ficou a comunidade de macaquinhos, que é na zona rural de Dores de Goiás. Gente do céu! Gente do céu! É o rio que tá vindo? O Hercules Goiás Vítico nos mandou esse material aí? Seria um rio que tava vindo ali, ô equipe? Será que... porque a água tá vindo ali... É um rio, né? O rio transbordou, né? Olha! É isso mesmo? Confirma? Olha! Gente! Aguaceiro, né? Aí tem uma casa lá na frente, no curso. Como é que a casa fica na situação dessa aí? Mais um morador filmando. Agradecer o pessoal aí, viu? A turma mesmo nesse instante de dificuldade... É o nome do córrego? É córrego macaquinhos? O nome do córrego? O nome da comunidade? Eu sei que é macaquinhos, né? A turma confirma. Quer dizer, é um córrego. O córrego é um volume bem baixinho d'água, né? É um lugar usado, né, meu diretor? Ele, que é lá da roça, pra pescar traíra no remanso, né? É... a gente chamava de córrego. É onde, quando a gente era mais novo, Lamoniê, a gente comia lambari pra aprender a nadar, sabia? É... se você comeu lambari e filhote, você aprende a nadar, né? É... a gente comia... eu já comi lambari demais. Até hoje não consegui dar uma abraçada. É... o córrego vira isso aí, ó. É... dores de Goiás. É, gente...